Música れた as bebida a bom a mentira ouve eu eu vou eu vou Ernesto eu não 100ie é eu vou eu vou a mentira O que você está fazendo? Dois! Boa! 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 É isso aí! Obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado. Boa! Ah, querida! Boa! Peguei, eleva! Leva, vamos! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.